Música Eu tô aqui com a Aline, que é técnica de enfermagem há quase 5 anos, é isso Aline? É isso, sim. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, aqui nesse hospital eu faço turno de 6 horas. 6 horas é bastante, a rotina corrida? É bem corrida, mas eu gosto muito. E no meio dessa correria dá pra cumprir todos os protocolos? Olha, é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço a mais pra conseguir. Porque tem que fazer, né? Faz parte da profissão cuidar das pessoas com segurança. É. E a higiene das mãos dá pra fazer bonitinho toda vez? Com certeza, a higiene das mãos tem que fazer sempre. Você conhece a técnica correta? Sabe todos os movimentos? Conheço, sim. Na verdade é bem simples, depois que você se acostuma fica fácil. Música 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 Música